Já começou a Corrida dos Pais, a procura por livros escolares. E uma boa opção para os pais que querem economizar é a Feira do Livro Usado. Os descontos nos livros usados chegam até a 50%. Quem fez essas contas na ponta do lápis para nós foi Clebson Lustosa. Eles estão de férias, mas os pais já começaram a corrida atrás do material escolar. Chega essa época do ano e a Feira de Livros Usados, na Praça Fripisa, no centro de Teresina, ganham a atenção toda especial deles, que procuram uma única coisa. É economia, né? A gente, eu mesmo, desde o ano passado que eu comecei a fazer essa troca, tanto eu troco na lista que eu estou precisando, como eu vendo. Amparo trabalha com a venda e compra de livros usados há mais de uma década e diz que quem procura economia, este é o lugar certo. Segundo ela, livros que custam, em média, R$ 230,00 em uma livraria, aqui sai por até R$ 110,00. A gente tem livro hoje que ainda oferece 70% de diferença de economia para os pais. Talvez isso, que ainda a gente tem bastante público, a gente ainda tem bastante venda dentro da Feira do Livro. Os livros que chegam mais deteriorados recebem um tratamento antes de ir para um novo dono. Alguns são encadernados para ganhar um reforço nas capas. Aqui ele chega velhinho, mas sai tudo novo. Aqui a gente, ó, limpa, corta, aí fura, aí bota e fura o novo, aí fica tudo novinho, ó. Nem parece aquele livro velho. Em tempos de tecnologia digital, os livreiros precisaram se adaptar aos novos modelos de venda. As negociações agora acontecem no ambiente virtual, através de aplicativo de conversa. O pagamento pode ser feito através de cartão. E para aqueles clientes que desejam, tem também entrega a domicílio. Ajudou bastante. Hoje em dia a gente tem crescido bastante as vendas. A gente economiza também, tem a diferença das trocas. A lista de livros nas mãos de Cecília, do irmão de 15 anos. Hoje a missão de pesquisar os melhores preços coube a ela. A acadêmica de direito diz que já adquiriu três livros através de trocas. Custo zero até agora. Eu estou tentando vender os que eu não vou conseguir trocar, porque eu quero trocar por cinco livros. E aqueles que eu consigo trocar, na maioria das trocas, está sendo dois livros. Eu trago dois e eles me dão um. Está sendo essa a negociação, mais ou menos. A Auricélia também aproveitou logo o início do ano para comprar os livros do filho. Ela, que é professora, sabe que nessas horas não pode perder tempo. Quanto mais cedo, melhor. A gente já veio aqui em dezembro, né? Demos uma passada aqui, compramos alguns livros. Estamos retornando hoje, porque o livro acaba muito rápido. Porque realmente a diferença é muito grande. Vale a pena. E aí Obrigado.